Confira os contemplados no Super Minas Cap do último domingo! Sebastião de Paraguaçu ganhou 5 mil! Geraldo de Lavras levou uma Honda Fan! Ademir de Alfenas, Natália de Pouso Alegre e Gabriel de Bandeira do Sul dividiram o Renault Quid! Juliana de Serrania, Rei José de Três Corações e Domingos de Varginha dividiram o Ford Ka! Pedro de Andradas e Leopoldina de São Sebastião do Paraíso dividiram o Hyundai HB20! E mais 20 Felizartos ganharam mil reais cada! Super Minas Cap e Hospital do Câncer, salvando vidas e realizando sonhos! Alegre e Leopoldina de São Sebastião do Câncer, salvando vidas e realizando sonhos!